Lula da Silva, que segundo as sondagens parece ser o favorito nesta corrida presidencial, de acordo com a sondagem da Data Folha, o candidato do PT reúne 52% das intenções de voto, Bolsonaro tem 48%. Uma vantagem que também se verificou na sondagem do IPEC, Lula soma 54% dos votos, o atual presidente tem apenas 46%. Na primeira volta das eleições presidenciais, Lula recebeu mais de 57 milhões de votos, Bolsonaro cerca de 50 milhões. Vamos à análise com o João Gabriel Lima, jornalista e investigador em ciência política. Obrigado, João, pela presença aqui na CNN Portugal. Como vemos, as sondagens não permitem fazer grandes leituras, porque a distância é curta, dentro muitas vezes da própria margem de erro e, portanto, é um cenário de alguma imprevisibilidade, ainda que com alguma vantagem teórica para Lula da Silva. Sim, é isso mesmo, Francisco. Muito obrigado pelo convite. Essa margem de 52% a 48%, essa diferença que saiu na maior parte das sondagens, anima a campanha do presidente Bolsonaro, porque está realmente dentro da margem de erro, então pode acontecer uma virada, teoricamente. O que anima a campanha de Lula são alguns dados de eleições anteriores. Um desses dados mostra que nunca houve uma virada em eleição presidencial brasileira com essa margem, quando havia uma sondagem no dia anterior. A sondagem do dia anterior à eleição, elas costumam ser muito parecidas com o resultado da eleição. Outra coisa também que anima o candidato Lula, ou a campanha do candidato Lula, é o fato de que há uma grande constância no número das sondagens. O Lula tem exatamente o mesmo número que ele tinha no dia seguinte ao primeiro turno. Ele não subiu nem desceu, ele está exatamente com o mesmo número. E o presidente Bolsonaro deu uma oscilada, essa oscilada foi um pouco para cima, um pouco para baixo, mas sempre um ponto para cima, um ponto para baixo, e ficando sempre no mesmo patamar. Então, isso indica, de acordo com os especialistas em pesquisas eleitorais, eu ouvi um dos principais no Brasil, que é o Antônio Lavareda, que há muito tempo faz análise de pesquisa, isso significa que há uma convicção muito grande dos eleitores. Há os indecisos, claro, e essa última semana foi uma guerra pelo eleitor indeciso, mas há poucos indecisos em comparação com eleições anteriores. Vamos ver o que vai acontecer em relação a isso. Esses poucos indecisos terão, enfim, de certa forma, influenciado, por exemplo, a postura de Bolsonaro nesta última semana, que apareceu, por exemplo, no último debate, aparentemente mais moderado, sem um discurso muito inflamado, teve alguns cuidados, digamos assim. Uma forma, eventualmente, de conseguir captar esses poucos indecisos que ainda existem e que podem ser decisivos? Sim. O presidente Bolsonaro, a estratégia de campanha do presidente Bolsonaro desde a semana anterior, é aparecer com um pouco mais de moderação. Ele se aproveitou do fato de que dois debates intermediários, o Brasil tem quatro debates em geral entre o primeiro e o segundo turno, é uma tradição brasileira, e nos dois debates intermediários, o ex-presidente Lula não compareceu. O presidente Bolsonaro aproveitou, não tendo ali o contraste com o ex-presidente Lula, para adotar uma postura moderada, para fazer algumas propostas concretas, para se apresentar de uma maneira mais calma. Isso teve um efeito positivo na campanha do presidente Bolsonaro, segundo as pesquisas qualitativas. O problema que o presidente Bolsonaro teve é que, na última semana da eleição, não foi boa para ele por causa de duas atitudes de dois aliados dele. O primeiro é o Roberto Jefferson, ex-deputado, que recebeu ordem de prisão da Polícia Federal, por ter desacatado uma juíza do Supremo Tribunal Federal, e ele recebeu a polícia com duas granadas e 50 tiros. O Roberto Jefferson é um aliado muito próximo do presidente Bolsonaro há pelo menos três anos, então isso caiu muito mal dentro da campanha do presidente Bolsonaro, que estava tentando pegar os moderados, os indecisos. E o outro fato foi ontem, uma deputada também muito próxima do presidente Bolsonaro, o Carla Zambelli, teve uma altercação com um apoiante de Lula, um jornalista apoiante de Lula, num bairro nobre de São Paulo, e nessa altercação ela sacou um revólver e perseguiu o apoiante. Sim, há até imagens exatamente de Carla Zambelli a correr pela rua de revólver na mão, que é uma imagem que seguramente pode, na sua opinião, manchar a campanha de Bolsonaro. Segundo as pesquisas qualitativas, isso afeta o eleitor moderado, que é justamente quem os dois candidatos estão procurando. Isso afasta um eleitor mais moderado. Porque é uma imagem meio chocante, uma deputada, e eu morei em São Paulo, hoje moro em Lisboa, vivo em Lisboa, mas vivi em São Paulo a maior parte da minha vida, e essa é uma região de São Paulo muito nobre, onde a deputada Carla Zambelli vive. Você vê uma pessoa com um revólver na rua, é uma imagem muito chocante para os moradores dessa região, que são potenciais votantes do presidente Bolsonaro ou até do ex-presidente Lula. Então, todo o trabalho que o presidente Bolsonaro fez para parecer mais moderado, e foi um trabalho, de uma certa maneira, bem feito, principalmente nos debates em que Lula não compareceu, esse trabalho foi perdido, de certa forma, por causa dessa reação muito belicosa de dois aliados do presidente. Entretanto, Lula da Silva, aliás, voltou a repetir um pouco essa mensagem hoje, depois de votar precisamente em São Paulo. Uma mensagem muito virada para a melhoria das condições de vida, apelando também para que os brasileiros olhem para aquele que foi o trajeto de Lula da Silva enquanto presidente da República no Brasil. Com isso, os dados económicos são inegáveis, um forte crescimento económico, uma diminuição do desemprego, mais acesso, por exemplo, ao ensino superior das classes mais desfavorecidas. Lula usa muito esse passado para capitalizar a sua imagem em 2022. Sim, durante os debates ele sempre foi muito criticado, até por não apresentar propostas para o futuro, ele não disse exatamente o que pretendia fazer na economia, e o tempo todo se voltava para o passado, falava muito a respeito das suas realizações. Agora, uma coisa que eu acho que talvez faça uma certa diferença, e talvez isso explique um pouco a liderança do ex-presidente Lula da Silva nas pesquisas, é o fato de que ele conseguiu atrair a centro-direita para a candidatura dele. Pelo fato de estar há 40 anos na política e conhecer todo mundo, ele conseguiu atrair para a campanha dele o ex-presidente José Sarney, que é um homem de direita, os economistas do PSDB, que é um partido que tem uma linha econômica mais liberal, e principalmente, esse é o principal apoio da campanha de Lula da Silva, a candidata da centro-direita, é Simone Tebet, que, inclusive, um fato muito interessante, nós vimos agora as imagens do ex-presidente Lula votando de branco, ele não foi com as cores do partido dele, a cor do partido dele é o vermelho, mas ele saiu, ele esteve de branco a semana inteira por uma sugestão de Simone Tebet. Simone disse a Lula, Lula, se você for de branco nos eventos, você vai passar uma mensagem que você é um candidato que quer unir todo mundo, inclusive nós da centro-direita. E Lula, de uma certa maneira, acatou a recomendação. E isso, a meu ver, é o que tem feito um pouco a diferença nas pesquisas. Todo mundo diz que, em eleições, em segundo turno de eleições, quem conquista o centro leva vantagem. E, a meu ver, a vantagem que o ex-presidente Lula tem conseguido é menos pelas propostas até econômicas, porque ele não as tem feito, efetivamente, mas mais pelo fato dele ter projetado muito mais que o presidente Bolsonaro, uma imagem centrista, e essa atração em massa de políticos da centro-direita para a candidatura dele. E é interessante até, João Gabriel Lima, porque muitos analistas dizem que foi exatamente essa estratégia que em 2003 poderá ter ajudado Lula a vencer pela primeira vez as eleições nessa altura. Já agora, e para terminar, relativamente ao processo eleitoral que decorre em Portugal, dos imigrantes brasileiros que têm a oportunidade de votar também no nosso país, tinha alguma expectativa para o que ia acontecer nesta segunda volta? Aparentemente tudo sereno, mas uma grande afluência da parte da manhã às urnas. Sim, eu fui votar bem cedinho e eu consegui sair da zona eleitoral em 40 minutos. Organizadíssimo, excelente. Na primeira volta eu fiquei quatro horas na fila. Então, dessa vez foi muito mais organizado. E o clima em eleições brasileiras, ele costuma ser um clima festivo, que evoca muito os primeiros tempos da democracia brasileira, cada um com seus apoiantes, no meio das zonas eleitorais, com muito poucas brigas. E em 2018 não foi assim. 2018 foi uma eleição muito tensa. Eu tenho ficado muito contente ao ver, tanto em Portugal quanto no Brasil, que agora em 2022, os brasileiros parecem ter recuperado um pouco daquele clima festivo, que caracteriza muito a democracia brasileira. Entretanto, e para fechar este espaço de documentário, João Gabriel Lima, há alguma expectativa relativamente ao cenário pós-eleitoral? E pergunto isto porque durante todo o período de campanha, Bolsonaro foi muitas vezes ambíguo, falava-se da questão de uma eventual terceira volta, que muitos diziam que não era mais do que uma proposta de um golpe de Estado, praticamente, mas nesta reta final, Bolsonaro, se calhar lá está olhando para essa perspectiva mais moderada, disse, não, eu vou respeitar o resultado das eleições. Bolsonaro deu uma declaração que foi, quem ganhará a eleição quem tiver mais votos. Isso é uma obviedade completa em qualquer democracia do mundo, é uma questão matemática. Mas na boca do presidente Bolsonaro, isso foi manchete de todos os jornais, porque foi visto como sinal que ele respeitaria o resultado das eleições. O pior momento foi um momento em que o presidente Bolsonaro convocou diplomatas estrangeiros para dizer que possivelmente haveria fraude eleitoral no Brasil. Isso fez com que vários veículos, como a revista The Economist, dissessem que Bolsonaro estava preparando um golpe de Estado. Foi um momento muito tenso, foi mais ou menos há um mês e meio atrás. Agora, nós esperamos que essa moderação persista e que seja respeitado o resultado das eleições, porque, do contrário, seria uma grande vergonha para uma democracia como a brasileira, que é reconhecida internacionalmente, como uma democracia que respeita o resultado e que tem a urna eletrônica, que é um dos sistemas mais seguros do mundo.